Muitas coisas de bom, principalmente coisas para o meu filho, roupas, calçados. Ainda não, o ganho é pouco, então fica meio difícil. Já a situação financeira já está difícil, tudo aumenta, os alimentos, tudo em geral, então está bem difícil. Um terno novo. Ainda não, a crise está aí, estamos aguardando. Já, vou comprar duas bicicletas para os meus netos, uma para cada um. Nem sei o que vou gastar ainda. 600 reais por aí. A família toda dá mais ou menos uns mil, uns mil reais para todos. Não tenho nem ideia, se vou fazer alguma coisa, não tenho nem noção. Ah, uns 400, 450 reais. Ah, em torno de 1.500 cada uma, mais ou menos. A bicicletinha é mais ou menos boa. Ainda não pensei, mas tem bastante opção aí no mercado.